Eu sou Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Sente-se, e ouça um pouco da minha história. Eu nasci em 1961, em Honolulu, no Havaí. Meu pai era queniano e minha mãe americana. Eles se separaram quando eu tinha 5 anos, e meu pai voltou para o Quênia. Minha mãe se casou com o Indonésio, e nós nos mudamos para a Indonésia, onde eu estudei até os 10 anos. Depois, voltei para o Havaí, e fui morar com meus avós maternos. Eu sempre gostei de estudar e me interessei por ciência política e direito. Me formei na Universidade de Colúmbia, e depois na Harvard Law School, onde fui o primeiro afro-americano a ser editor da revista Harvard Law Review. Foi lá que conheci minha esposa, Michelle Robinson, com quem me casei em 1992, e tive duas filhas, Malia e Sasha. Eu comecei minha carreira como organizador comunitário, advogado de direitos civis, e professor de direito constitucional na Universidade de Chicago. Em 1996, fui eleito senador pelo estado de Illinois, e reeleito duas vezes. Em 2004, ganhei projeção nacional ao fazer o discurso principal na Convenção Nacional Democrata, onde defendi a união do país acima das diferenças. Em 2007, decidi concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Foi uma campanha histórica, que mobilizou milhões de pessoas com o slogan, Yes, we can. Sim, nós podemos. Eu venci as primárias contra Hillary Clinton, e depois derrotei o republicano John McCain, na eleição geral, tornando-me o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Eu assumi a presidência em 2009, em meio a uma grave crise econômica e financeira mundial. Eu tomei medidas para estimular a economia, salvar a indústria automobilística e regular o sistema financeiro. Também sancionei a lei de proteção e cuidado ao paciente, conhecida como Obamacare, que ampliou o acesso à saúde para milhões de americanos. Além disso, revoguei a política Não Pergunte, Não Conte, que proibia os homossexuais de servirem abertamente nas forças armadas. No campo da política externa, eu encerrei a guerra do Iraque e reduzi as tropas no Afeganistão. Eu também ordenei a operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Eu busquei uma diplomacia multilateral e cooperativa, assinando acordos sobre armas nucleares, mudanças climáticas e comércio. Em 2009, recebi o Prêmio Nobel da Paz por meus esforços pela paz mundial. Em 2012, fui reeleito para um segundo mandato, derrotando o republicano Mitt Romney. Nesse período, eu continuei trabalhando para fortalecer a economia, a educação e a imigração. Eu também defendi os direitos das minorias, das mulheres e dos LGBTs. Em 2015, restabeleci as relações diplomáticas com Cuba, após mais de 50 anos de embargo. Em 2016, fiz meu último discurso no Congresso americano, reafirmando meu compromisso com a democracia e a esperança. Eu deixei a presidência em 2017, passando o cargo para Donald Trump. Desde então, tenho me dedicado à minha fundação, que apoia projetos sociais pelo mundo. Também escrevi um livro de memórias chamado Uma Terra Prometida, onde conto mais detalhes da minha trajetória pessoal e política.